Ainda na região do Vale do Mucuri, covardia e selvageria por 20 anos, um homem é suspeito de manter a mulher e sete filhos sob cárcere privado. Ele ainda é investigado por abusar sexualmente da sogra e das filhas, além de provocar três abortos na mulher. A família mora no córrego Zabelê, na zona rural entre os municípios de Teóflotone e Novo Oriente de Minas. A polícia tomou conhecimento do caso após o suspeito ser dopado pelos parentes. Segundo os relatos, eles foram obrigados a fornecer um remédio para dormir para esse pai. Tomou um chá, dormiu e nisso eles conseguiram fugir para Teóflotone e daqui o restante, a mãe com os outros filhos menores, seguiram para outro estado onde estão em segurança útil. Segundo as investigações, os crimes praticados pelo homem ocorreram nos últimos 20 anos. Ele mantinha trancados dentro de casa o grupo familiar formado pela mulher, a sogra e os filhos. A companheira do suspeito era mantida sob vigilância, coação psicológica, física e sofrer abusos sexuais. Segundo a delegada, ela foi obrigada a tomar remédios dados pelo marido e abortou três vezes. Um dos bebês já estava com oito meses. Além de viver em carceria privada, ela teve a dor de perder um filho, teve esse filho já sabendo que ele ia vir a óbito. Tivemos informações de que ela ficou muito mal de saúde, ficou em casa porque ele não deu acesso à assistência médica. Dois bebês foram enterrados no quintal da casa onde roupas foram encontradas pelas autoridades. Um terceiro filho escapou da morte na hora do enterro. A delegada diz que a parteira percebeu que ele estava vivo. Mesmo assim, o socorro foi feito só pela parteira, porque ele não permitia que essa vítima tivesse acesso a nenhum atendimento de saúde. Então, poucos filhos nasceram em hospital. O inquérito aponta que o homem abusou sexualmente da sogra. A morte dela pode ter ligações com o comportamento agressivo e possessivo dele, segundo a policial. A esposa desse autor, ela tinha uma mãe e essa mãe também foi violentada sexualmente por esse autor. Ela teve uma doença. O autor também não concedeu assistência médica para essa sogra dele e ela veio a falecer. Nos depoimentos, as filhas contaram que foram abusadas pelo pai. Ele furou buracos na parede para observar o momento em que elas trocavam de roupas e depois praticavam os abusos sexuais. Episódios que a gente acredita que em pleno século XXI é impossível de acontecer e estava acontecendo aqui na nossa região. E só foi possível a partir da coragem dessa menina que chegou até a Polícia Civil para narrar esses fatos. Após finalizar as investigações, a Polícia Civil encaminhou um inquérito ao Ministério Público. A prisão preventiva do suspeito foi decretada e ele já está preso. Já está indiciado nos crimes de aborto. Nós tivemos aí dois abortos que ainda não estão prescritos. O primeiro aborto, infelizmente, está prescrito, uma vez que a gente só tomou conhecimento agora. O cárcere privado, o estupro de vulnerável, a própria violência psicológica. E somando todas essas penas, acreditamos e confiamos na justiça. A promotora que acompanha o caso diz que ele tem prioridade. O judiciário vai se manifestar sobre as medidas legais contra o infrator e apoio às vítimas. Desde a época em que recebeu os autos do inquérito, na época em que requeridas as medidas cautelares, vem dando uma prioridade em razão da gravidade desses fatos, em razão também da necessidade de proteção dessas vítimas. Nós vemos dando prioridade ao caso. Está sendo dada prioridade ao caso e a denúncia já está sendo confeccionada. O próximo passo é justamente o oferecimento de denúncia. A promotora diz que o comportamento dos suspeitos será dividido por crimes praticados contra as vítimas. Nós temos as medidas protetivas de urgência que já foram decretadas, que já foram deferidas em prol delas. Então, essas medidas protetivas de urgência visam justamente assegurar a integridade física, a integridade psíquica delas. Porque as medidas protetivas de urgência não se submetem só à necessidade de um risco físico, mas também servem para assegurar que a pessoa viva de forma tranquila, de forma harmoniosa em sociedade. Então, nós temos as medidas protetivas de urgência, que são um mecanismo importante previsto pela Lei Maria da Penha, como uma forma de resguardar os direitos das vítimas de violência doméstica. Também existem medidas protetivas previstas na Lei Henri Borel, que também podem ser decretadas em prol dos filhos, que ainda são crianças, e nós temos também, além da prisão preventiva, outras medidas cautelares que podem ser decretadas para salvaguardar a integridade dessas vítimas. Então, ainda que seja revogada essa prisão preventiva, é possível que sejam impostas outras medidas cautelares, como a utilização de monitoração eletrônica, a proibição de contato, dentre outras medidas cautelares que nós temos que visam justamente assegurar a segurança dessas vítimas. A delegada e a promotora se dizem assustadas com o comportamento do homem dentro do grupo familiar por anos seguidos sem ser descoberto. Eu, como promotora de justiça, tenho pouco mais de um ano, mas eu tenho mais de 10 anos de Ministério Público no total, e eu nunca tinha tido contato com um caso que me chocasse tanto. Então, foi um caso realmente muito delicado, seja pelo número de vítimas, seja pela brutalidade com que os atos foram praticados, pela frieza com que os atos foram praticados, como a doutora Erika falou, foram violados muitos direitos diferentes. Então, realmente, eu confesso que é um dos casos mais complicados que eu já vi, um dos casos mais brutais que eu já vi. Em quase 12 anos de carreira, eu nunca presenciei uma situação tão grave, tão monstruosa. Todos os, praticamente todos os direitos ali, né, tolhidos, vamos dizer assim, mas, por outro lado, a gente ficou satisfeito com a força que essa família teve. Obrigado. Obrigado.